Fala galera, Ligato Alves na área, beleza com vocês? Tudo certo? Então galera, fazendo um vídeo hoje, pra trocar uma ideia com vocês e falar de um assunto, né? Que acredito eu que todo mundo que tem um carro ali, um golzinho quadrado ou um carro antigo já se deparou, né? Queria falar pra vocês galera, a forma que eu penso, né? Que eu acho que o nosso golzinho aqui, o seu carro, cara, ele tem que ser do jeito que você quer, cara, do jeito que você gosta, né? Tem muita gente que vem opinar o que você deve fazer ou não no teu carro, se fizesse isso ficava melhor, se fizesse aquilo ia ficar mais bonito, que tal roda combina mais, tal. Não, é legal ter a opinião dos outros, lógico, né? Só que você tem que ter a convicção, né? Do que você quer pro teu carro, qual que é a ideia que você quer pro teu carro, qual que é o propósito, né? Que você tem o teu carro, tem muita gente que vem falar pra mim, ah, por que você não rebaixa mais o carro, por que você não coloca essas rodas, a roda 17, por que você não coloca a suspensão a ar, por que você não faz um som forte, por que você não faz isso, aquilo, tem um monte de coisa, né? Só que, cara, não é o projeto que eu quero pro meu golzinho, o meu golzinho eu quero de outra forma, eu quero do jeito que ele está aqui, e aos poucos eu vou melhorando ele conforme, né, a minha forma de ver o meu carro, né? Então é isso que eu ia passar pra vocês, galera, cada um, né, tem que ter a convicção da forma que quer o teu carro. Então, você não pode, vamos supor, deixar que os outros digam o que é melhor para o seu carro e pra você, né, cara? Lógico, você tem que escutar as pessoas pra saber as opiniões, quanto mais opiniões, melhor, né? Mas, cara, você também tem que ter ali a convicção do que você quer pro teu carro. Às vezes o pessoal fala, ah, coloca a roda 17 no golzinho e rebaixa ele que vai ficar mais bonito. Às vezes você não quer, cara, às vezes você quer ter o golzinho com a suspensão original com as rodas 13, que pra você ele fica mais bonito assim, entendeu? Então tem isso, cara, eu escuto bastante coisa nesse sentido, né, de o que pode fazer no gol que ficaria melhor. Pra mim, o meu golzinho, já que tá aqui agora, tá massa, tô curtindo pra caramba ele, entendeu? Então, eu vou mudar as coisas neles, lógico que vou, mas não, né, só porque os outros estão falando, eu vou mudar porque eu quero, entendeu? Essa é a minha visão pra passar pra vocês. Se vocês compraram um golzinho quadrado, aí um carro mais antigo, né, não se avale, né, cara? Vai ter BO, vai ter confusão com o carro, mas o prazer que eu tô tendo de dirigir ele aqui agora, nesse momento, fazendo vídeo pra vocês, é indescritível, cara. A galera fala também, por que você não turbina o carro, não põe turbo nele? Cara, quero pôr, um dia eu vou pôr, só que, né, a condição no momento não me permite, entendeu, galera? Cara, essa é a ideia que eu ia passar pra vocês, né, que cada um tem essa forma de ver o seu carro, o que é bonito pra você, o que você gosta, entendeu? Já passei por muitas situações com o meu golzinho, certo? Que agora pra mim tá top, pra mim tá totalmente bom, cara, agora eu consigo andar com o carro tranquilo. Já passei por vários bioses de não conseguir ficar na rua com o carro, de tá inseguro de sair com o carro e o carro não pegar, dá pau no meio da rua e tal, né? E aos poucos eu fui arrumando ele, a parte mecânica e tal, agora ele tá filezinho, agora eu consigo andar com o carro tranquilo, entendeu? Então essa que é a visão passar pra vocês, galera, o carro de vocês tem que ser do jeito que vocês querem, tá? Não importa se alguém falar pra você, ah, mas não combina a roda track field, não combina com o golzinho quadrado, tem que ser as rodas orbital, escutei isso, tá? Escutei um cara falar pra mim que nunca colocaria num golzinho quadrado as rodas track field. Aí eu pensei, no teu golzinho você não vai colocar, mano, mas no meu eu pus, velho. Então é isso que eu ia falar pra vocês, galera, não se abalem, né? Porque isso é normal. E eu até, eu gosto bastante de ouvir a opinião dos outros, tá? Tô sendo que, vamos dizer assim, prepotente de falar que eu tô sempre certo, não, galera. Eu, cara, eu gosto pra caramba de ouvir a opinião dos outros, saber do que os outros estão pensando, o que eles acham, né? Mas, essa é a minha ideia, essa é a minha, o meu pensamento, né? Chegar aqui no mercado, galera, já já a gente continua esse papo aí. Tô saindo agora aqui do posto, galera. Eu ia comprar uma gasolina pra poder jogar na moto que tô reformando, né? Vocês estão acompanhando o meu vídeo, estão sabendo? Não prestei atenção, eu peguei um galão furado. Ainda bem que a mulher, antes de abastecer, ela olhou, viu no ponto afurado, né? Fazer o quê? Mas, retornando ao tema do vídeo, galera, é... Mas é isso mesmo, cara. O golzinho tem que ser do seu jeito, né? O seu carro tem que ser do jeito que você quer, galera. Inclusive, tava agora ali pra calibrar o pneu, fui comprar gasolina, né? Piazão chegou também com o galão pra comprar gasolina, já olhou pro meu golzinho e falou que tá legal, tá bonito, assim, pá, né? Entendeu? Então, gosto, cara, é que nem, né? Cês sabem, né? Cada um tem o seu, né, cara? Pra mim, o meu golzinho tá massa, assim. Quero fazer mais coisas no meu gol, cês sabem disso, né? Eu sempre falo. Mas aí depende de tempo, dinheiro, né? Tem que juntar uma grana pra poder fazer as coisas. De parte mecânica, né? De manutenção, mesmo assim, como eu falei pra vocês, né? Nos outros vídeos, falta só trocar os amortecedores traseiros do gol, né? Falta só isso aí. Mas, né? Aos poucos a gente vai fazendo esse serviço. Daí vai pra questão da modificação que a gente quer fazer, né? Uma das coisas que eu sempre quis fazer, que eram as rodas, eu já fiz. Já troquei, coloquei as rodas que eu queria, né? Muitos acharam que não ficou legal, mas eu gostei. Então, isso que importa mesmo, né? Já fiz isso. Ó, veloz e furioso, cara. Porra, se com o logo o cara faz uma dessa, imagina com o carro, então, gente. Olha, ó. Veloz e furioso, fio. Droga, é o Brian. Meu Deus do céu, os caras não... E ele não veio me acelerando, ele já tava acelerando os carros atrás, tá ligado? Tem uns caras que é muito folgado, mano. Os caras acham que... Olha aí, não dá pra... Ah, galera, já perdi, então, o rumo da conversa mesmo. Mas é isso aí, é só passar a visão do que eu penso, né? O que eu acho dessas coisas, né, cara? Eu, pra mim... O golzinho, o teu carro, tua moto, seja o que for, cara. Tem que ser do jeito que você gosta. Você não pode fazer as coisas pelo que as pessoas falam, né? Porque sempre vai ter crítica, sempre a gente vai gostar, a gente que não vai gostar. Então, né? É a minha forma de pensar, né, cara? Eu sempre peço a opinião de muita gente, peço a opinião de vocês aqui nos comentários. Pra eu saber, né? O que vocês acham, o que vocês pensam. Porque, às vezes, cara, eu tenho uma convicção de alguma coisa, mas eu escuto uma outra opinião que muda a minha opinião. Entendeu? Eu tava, pra falar a verdade pra vocês, eu tava com a intenção de pôr, né, as rodas Orbital no Gol. Mas daí eu... Vários amigos meus me falaram, eu vi bastante pessoas falaram, ah, mas a... A Orbital é uma coisa comum no Gol Quadrado. Todo mundo põe e tal, fica igual. Coloca uma roda diferente e tal. Eu comecei... Eu fiz aquele vídeo lá pra vocês, perguntando qual que era a roda que ficava massa no Gol Quadrado. Até vou pôr ele no final do vídeo pra vocês aqui, né, pra vocês darem uma olhada lá. Aí, cara, a hora que eu vi as rodas da Trek Field, eu falei, cara, vai ficar louco no meu golzinho, eu acho que vai ficar massa. Né? Então, é isso aí, cara. Você tem que fazer da forma que você quer, mas também você tem que dar ouvido às outras pessoas, né? Então, aí você tem que ter esse meio termo, né? É que tem gente que é 100% influenciável, né, cara? Que o cara fala alguma coisa, o cara já desiste do projetinho dele, ele já larga a mão do Gol Quadrado, já larga a mão da motinha que ele quer, porque alguém falou que não vale a pena, né? Eu, se fosse ouvir as pessoas, eu não tava mais com esse carro. De tanto que deu problema, nossa, eu escutava de todo mundo, ah, vende o carro, teu carro para mais tempo na oficina do que com você andando, vende esse carro, não presta, vai lá 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 lá. Um monte de coisa, né, galera? Se eu fosse escutar essas pessoas, eu já não tava mais com o Gol. Entendeu? A moral da parada. E, galera, então é isso aí mesmo. Não sei o que vocês acham, né? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, galera. Para mim também ficar ciente do que vocês estão achando. O que vocês estão achando do canal, dos vídeos aí, dá sua força aí. Se você curtiu esse vídeo novo aqui no canal, já se inscreva também para dar aquela moral para a gente. Estamos chegando aos meus inscritos, que é o objetivo, né, de todo mundo que começa com o canal no YouTube, né, por várias situações, mas os meus inscritos é o principal. Chegando esses meus inscritos, galera, eu faço um videozinho para vocês falando o porquê desses meus inscritos, que é tão importante para nós estar começando. Valeu? Falou e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!